1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Daqui a não é também estamos em mais um vídeo para mais um grande vídeo e hoje trago-vos aqui uma espécie, digamos, de tutorial. Eu estive a ver, vocês já devem conhecer este, digamos, criador de conteúdo no CSGO, o Dol Nama, ele basicamente faz, digamos, treino para granadas, smokes, molotovs e cenas dos géneros. Mas a verdade é que ele ultimamente, supostamente há pouco tempo, fez o update do mapa novo, ou melhor, do mapa, não só do mapa, como também de uma pequena diferença do seu antigo, digamos, como eram as antigas smokes e as antigas granadas e essa cena como ele tinha, as cenas no jogo, tipo, os pontos todos para o pessoal, tipo, aprender a smokes essa cena. Eu cheguei a fazer um vídeo há uns tempos atrás do mapa, mas já estava um bocado antigo aquela atualização, mas ele agora, digamos, que fez uma versão mais, se calhar mais explícita, como vocês podem aprender a mandar tanto granadas, digamos, granadas não, flashes, smokes e molotovs. Porque, tipo, mandar granadas é, tipo, uma cena, se calhar, não tão complexa, porque vocês, para entrar, não saem, não mandam granadas, não é? É mais para defendê-lo. Não, para entrar também podem mandar, e é, mandam tão bem entrar como para defender. Mas, eu falo do tipo, se calhar não é tanto dos pontos específicos para mandar granadas, porque é muito dependente dos inimigos. Pronto, whatever. Enquanto, por exemplo, as smokes e os flashes e os molotovs são usados para defender e para entrar, digamos, mais tática. Enquanto que a granada onde o seu panorama manda, o inimigo está, ou onde pensa que está, não vamos mandar, tipo, para fazer algo que está, porque como é que ele acaba por arrebentar, não é? Whatever. Manos, eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer isto, ok? Mas, eu posso fazer, porque isto, no fundo, também, eu próprio quero aprender um bocado com isto. E acho uma boa cena para vocês a pôr ao canal, por sei lá, todas as semanas trazão um vídeo isto, disto, dependendo do vosso feedback. Por isso, se chegarmos aí aos 500 likes, eu trago, sei lá, noutro mapa, posso trazer, tipo, no Cache, posso trazer no Mirage, no Dust2, whatever. Dê-me nos comentários qual é o mapa que gostariam de ver. Pronto, este mapa, então, chama-se Overpass Training by Dolnamma. Pronto. Começando. Vamos começar pelas smokes. Vocês têm que... Dá para usar isto, dá para usar os comandos. Vocês podem ver do lado direito os comandos que isto dá para usar. É bastante bacano. E eu vou tentar dar o meu melhor. Pronto. Vamos começar aqui pelo side B, ok? Para smocar a bridge. Isto é simples. Smocar a bridge. Estamos aqui neste ponto, ok? Estamos aqui neste ponto. Eu próprio também estou a aprender. Apontamos para ali. E mandamos a smoke. Aí está. Estou a clicar no Alt para ver aí que ela voar. Será que ela vai lá? Aí está. Perfeita. A primeira smoke concluída com sucesso. Muito bom para vocês para entrarem, digamos, terroristas, entrar. Para não mais vezes estar ali um sócio da AWP ou não que seja a AWP com outra arma qualquer. Podem entrar aqui sem qualquer problema para aquele lado. Bom, por isso a primeira smoke feita com sucesso. O meu objetivo é tentar fazer, no fundo, tipo todas, né? Segunda, pilar B, throw. Ok. Metemos aqui e mandar para ali, ok? Mandar para ali. Vamos ver onde é que ela vai aqui. Exatamente. Supostamente é para smocar o pilar. Aí está. Supostamente smocado com sucesso. Supostamente é para tapar ali quem está ali voltando ao vídeo, não é? Eu cliquei no botão ao lado do Alt. Whatever. Pronto. Mas, no fundo, esta smoke é para smocar. Pronto. Aqui está basicamente ali nos barris. E é uma smoke, por acaso, que, na minha opinião, bastante interessante mesmo. Até vou fazê-la outra vez. Ok. Eu achei bastante interessante esta smoke. Muito fácil de fazê-la. Dá para smocar. Vocês contam um tipo... Oi, tenho que ter cuidado com o botão. Vocês contam um tipo a entrar no site. Está sempre ali um fagate a disparar-vos para aqui. E já não se tem que preocupar com aquela zona ali. É bastante fácil, acho, a smoke, por acaso. Por aqui... Olha, até é fácil, pessoal. Pronto aqui, basicamente, entre a sombra e não sombra. E apontar ali, mais ou menos, para aí entre os joelos. Este smoke, por acaso, está bastante simples. Eu próprio estou a gostar desta smoke. Aí está. Smoke bastante boa esta. Ok. Continuando. Vamos sair da smoke. Apontamos para aqui. E aqui está. E agora lixou. Aqui não diz para onde é que eu tenho que mandá-la. Será que é por cima? Eu não faço ideia, mano. Oi, oi. Não, não. Oi, erro. Ok. Smoke é aquele ali. Ok. Parece que acabei de descobrir uma smoke, mas é para certeza. Não me atorou isto. Parece que esta aqui está bugada. Ou pelo menos não me está a aparecer ali para onde é que eu tenho que atirar. O mais certo não é para ali, não é? Pois, isto é algo extremamente estúpido. Ah, target. Pois, esta smoke aqui não me está a aparecer. Estou a dizer que é ali mais ou menos. Aqui, na parte da ponte. Spot. Ali, olhar para cima. E mandar outro por aqui. Isto também tem que ir para aí assim. Será que esta smoke assim vai lá? Oi, então. Eu não sei se é este o target, mas... Não, não me parece. Aquela smoke ali não está muito explícita na parte terrorista. Deve estar meio bugada. Continuando. Vamos aqui para este lado. Agora aqui na zona do esgoto do short. E aí, aqui temos bué smokes para fazer. Ok, bué smokes. Patrol, balcony mais tóxico. Ok. Vamos aqui neste ponto. E mandamos para ali. Aim helper. Talvez. Onde é que ela vai cair? Bate ali. Oi, nice. Basicamente é para smoke carinha window. Esta smoke é muito boa aqui, mano. Esta smoke aqui é muito boa mesmo. Esta smoke muito boa. Próximo. Temos aqui outra. Vamos aqui e apontamos para ali. Ok. Apontando para ali, onde é que ela vai cair? Onde é que esta vai cair? Bate ali. Aqui na... Ok. Para smoke carinha bridge também. Há duas formas de smoke carinha bridge. Pode ser daquele lado e pode ser deste. Gostei mais da outra. Mas, mas sim, esta não é má. Mais. Outra para a bridge. Ok. Esta aqui se quer é mais simples, não? Ok. Deixa eu ver. É isto. É isto. Olha que eu aqui. Uau. Esta smoke eu não conheci. Esta smoke é muito boa, mano. Vocês podem pôr aqui neste canto. E mandar a smoke para aqui. Não conhecia esta smoke. Ela passa para o outro lado e se moca aqui. Uau. Ok. Esta smoke eu não conhecia. Não conhecia esta smoke. Ok. Vamos ver esta. Balcan e mais pillar. Já vi muitos players a fazer esta. Vamos ver como é que ela fica. Vai ela. Aqui na ali. Balcan e mais pillar. Ok. Olha. Esta aqui também é boa. Muito boa smoke esta. Muito boa smoke. Esta por acaso já a conhecia. E até... A cena é que eu não as uso. Mas agora é fácil. Vocês metem-se aqui. Apontam mais ou menos para ali. E lá vai ela toda contente e... É isto. Brutal. Brutal. Isto ajuda muito mano. Vocês que querem que jogam competitivos. Isto ajuda muito mesmo. Mas muito boa é mesmo. Canal B. Run and throw. Pois mas agora tem esta merda aqui à frente a flukear. Vamos esperar aqui a que a smoke passe. Aqui se há alguma aqui em cima para fazer. Não temos aqui nenhuma. Este lado também não tem aqui nenhuma smoke. Estão só pessoas. São só smokes não é? Também temos depois as flames e as... E as flashs. Ok. Mandamos para ali supostamente. Tem que correr. Será que ela vai lá? Oi. Não. Falha aí. Ok. A primeira falha aí. Não é que tenha ficado muito diferente. Não posso correr tanto. Ok. Não corri agora muito. Ficou melhor. Já está bem. Assim já ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Mas esta aqui... Esta aqui também é simples. É simples. Eu não posso correr tanto. Agora está-me ali a bloquear. Não vejo muito bem para onde é que eu tenho que mandar. Mas deve ser assim mais ou menos aqui. Ok. Agora que este carro ficou melhor. Exatamente. Agora ficou melhor. Tinha que correr mais um bocadinho. Não foi isso que eu fiz. Bem. Continuando. Vamos passar agora para o side A. Ok. Só vou só tipo ver as smokes dos sides. Não vou ver as smokes da outra zona do mapa. Canal middle throw. Metemos-nos aqui. Canal middle throw. O que é isto? Ui. Para ali. What the fuck? Spot. Ok. Temos que mandar para ali. Supostamente. Não é? Será que ela vai lá? Oi? É para isto? What? Isto é uma smoke para ali para baixo? Será que esta está certa? Ok. Para o cimento. É atirar para ali. Estão a ver se a smokear. Não pessoal. Isto ajuda bem para a smokear os outros sides. Wow. Brutal. Brutal pessoal. O pessoal está a entrar no outro lado. Aqui os de cima basicamente podem dar aquele backup fodido. Estão a ver para a parte de baixo. É bastante interessante esta. É bastante interessante. Ah ok. Isto é linha. Corre. Não sei se isto vai direito. Esta aqui é um bocado complicada. Parece um bocado complicado. Cheio. Onde é que ela foi lá parar? Ai mano. Gun da smoke mano. Gun da smoke esta. Sem dúvida alguma. Esta smoke foi... Oi. Estava aqui meio bugada. Ok. Vamos tentar então fazer esta. Esta aqui eu acho que não me tinha que mexer. Ah não me tinha que mexer aqui. Agora será que é esta aqui? Eu acho que vão mandar para o sítio errado. Oi. Onde é que ela foi? Numa areia. Aqui não era este ponto. E que ele tem dois pontos lá a apontar? Mano. Olha aí a cena. Ok. É este ponto aqui. Será que ela vai lá agora? Oi. 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 Ah. Agora vai lá. Agora vai lá. É para smokear supostamente esta parte daqui. Mas ela não está aí lá ao sítio. Mas pronto. Continuando. E supostamente estes são as smokes do lado. CT. Agora smokes do lado terrorista deste lado. Vamos aqui. Isto é para smokear o side. Diz ali por onde temos que mandá-la. Spot. Onde é que está para mandar? Não está. Pois. Por onde é que há algumas smokes? Parece que algumas partes ainda estão um bocado... Ai não. É para ali. Curto. Onde é que ela vai cair? É que é lá para baixo. É que é lá para baixo. Curto lá. What? Smocar aquilo ali. Mas quem é o terrorista que quer smokear aquilo ali? Mano. És um bocado estúpido. Não. Não é. Se calhar para entrar no side até é uma boa cena. Estou sendo... Estou cenado. Pronto pessoal. Depois temos aqui mais uma. Manda-lhe a senhal. Deve que ir lá dentro. Posso montar já outra seguida. Estas são fáceis. Ui. Não posso é ficar abogado na parede. Vamos aqui. Apontamos para ali. Mandamos a smoke. Isto é muito bom pessoal. Para vocês treinarem smokes. O meu objetivo nicho também já lhe disse. Não é só o melhor do mundo. É para vos mostrar simplesmente que existe um mapa onde vocês podem treinar as smokes no obra passa. Não é mostrar-vos que já sabem que eu não sou nenhum próprio player. Para vos mostrar smokes. Simplesmente é para vos mostrar... Sério que já é para smokar isto? Ok. Simplesmente é para vos mostrar um mapa. Onde é possível. Digamos. Vocês aprenderem a mandar as smokes. Isto ajuda-vos muito. Provavelmente. Olha lá se é o meu cara ali. Esta é uma boa smoke. Esta é uma boa smoke. Não é uma jogada mais de salida de WP. Ou de outra arma qualquer. Esta é uma boa smoke. Bem. Vamos mudar de classe. Vamos agora fazer os molotovs. Eu não vou fazer as flashes. Ok. Porque os flashes também acho que é um bocado relativo. Não vou fazer as flashes. Que é uma coisa que eu não acho difícil na minha parte das flashes. Por isso não é algo que me puxa. O molotovs é algo que eu tenho bastante dificuldade. Correr e apontar para ali. Oi. Ora. Será que ela vai lá? Será que ela vai lá? Oi. Aí está. Não era bem isto. Devia até ficar um bocado mais cá dentro. Mas pronto. Este é um molotovs supostamente para o banco. Não ficou bem como eu queria. Mas ficou parecido. Esta aqui. Apontamos para aqui. E assim. Tem que correr. Não parece que esta seja de correr, mano. Basta mandar para ali, né? Deixa ver. Ok. Para meter as escadas a fumejar. Não sei se é uma boa cena. Mas parece interessante. Aqui long. Ah. Ai. Esta é boa. Esta é boa. Esta aqui eu nem costumava usar. Ok. O pessoal estiver a fazer em rush. Imaginem que está aqui alguém a defender deste lado. Aí vi um inimigo que estão a correr. Está o gajo daquele lado e manda a flame para ali. Bastante bom para, digamos, dar um backup fodido. Vamos continuar a baguear por má para ver se encontramos outro ponto para usar as flames. E vamos ter aqui de certeza de algum ponto para usar as flames, não? Ainda não encontrei nada deste lado. Ok. Temos aqui pontos para usar as flames. Exatamente. Bombe side A. Run and throw. Ok. Será que ela vai lá direitinha? Não era isto que supostamente tínhamos que fazer. Isto é para bombe side A. Por isso estamos a correr demasiado. É só um bocadinho? Ok. Isto é para meter a arder ali a parte da água. Não era bem isto. Mas está parecido. Mais um run and throw. Aponto para ali. Aponto para cima. E... Onde é que esta vai cair? Ah, ok. Esta é boa, manos. Esta é boa. Para o reparsa. Para o gajo que esteja a defender os barrels. Esta é boa. Para, digamos, para o tirar de lá. É sempre um inimigo bastante nojento. Eu teria sempre aqui um gajo aqui de coisa. Por isso não é sempre mal. Ok. Run and throw. É para... Ok. Para metermos o... O canal B. Ok. Ali o túnel. Só um bocadinho. Ela vai quinar. E é exatamente perfeito. Ok. Para evitar os rushes. Esta aqui é muito bom. Mandei a mesmo perfeita. Temos aqui mais deste lado. Ah... Oi. Vamos aqui. Isto é se caso os terroristas estiverem lá. Ou evitar que eles plantem a bomba. Muito boa esta. Para evitar que eles plantem a bomba. Sem dúvida alguma. Canal throw. Ok. Isto é para o mesmo sítio. Ou não é para aquele lado ali. Ok. Canal B. Mas é esta entrada aqui deste lado. Ok. Se digamos. Imaginem que um inimigo aqui deste lado detecta que está ali alguém. É bom para mandar esta também. É uma boa flame. Sem qualquer tipo de dúvida. Esta foi a que já fizemos. O que é que temos deste lado? Agora é só mandar para ali. Pode mandar para aqui. Ah, ele passa por cima. Ok. Vai cair a onde? Ok. Ok. Calha aqui na entrada. Digamos para o side do B. Não é má. Não é má toda esta. Não é má toda. Ok. Não temos aqui mais. Temos aqui outra. Vamos aqui e apontarmos para aqui. O que é que isto... Ok. O side outra vez. Mas como temos aquela lá em baixo. Imaginem que vocês já estão a chegar ao side. Aquela ali ajuda muito. Os gays estiverem acampados no side. Mas temos aqui mesmo de pôr aqui no cantinho. Throw aqui. É um bocadinho mais baixa esta. Ah! Ui! Esta é quase ali para a entrada. Pois. Imaginem que são duas pessoas de flame. Basicamente uma manda para aqui. Outra manda para aqui. E elas não têm basicamente forma de entrar no side. Ok. Esta é boa. Esta é boa. Esta é boa. Não vamos ter-me aqui a mandar. Esta provavelmente é só ir para o short. Muito simples esta. Exatamente. Já estava à espera. Esta foi uma flame bastante simples. E acho que não tem aqui mais nenhuma. Pelo menos deste lado. Pessoal. Depois vocês também têm as flashes. Mas... Oi. Não é assim que se mudem. Eu nem peço desculpa. Também têm as flashes. Não é algo que sinceramente muito realista me puxa muito a meter as flashes. Opa! É bom. É bom. Mas há sempre flashes para fazer. Mas isso acho que qualquer pessoa. Tipo, olha nem reparem. Flashámos aí que o sai todo. Simples. Não é que sejam tipo flashes impossíveis ou difíceis. Saberam onde é que está o ponto de testa. Está aqui. Não é com esta. É com esta. São flashes simples. Acho que toda a gente faz este tipo de tabelas. Flashar quem estiver ali a bit long. Acho que isto aqui são flashes. Pá! São simples. Não vamos estar aqui a inventar a dizer que são flashes impossíveis. Supostamente as flashes são as amarelas. Ok. Não vamos estar aqui a dizer que são flashes impossíveis. Que isto são flashes bastante simples. Fazer aqui não. Se podem ver. Ela vai bater ali. Vai flashar o sai todo. Se estivesse dentro do sai estava a flashar todo. Achas? Para o nuca é que isto ia dar um jeito do caraco. Para o nuca é antigo. Ora para o atual. Olha. Aqui mais uma. Aqui mais uma. Aqui mais uma. Flashar o sai todo outra vez. São flashes simples, mano. Aqui não venham dizer que há aqui alguma dificuldade. Que tipos de flashes. Acho que qualquer pessoa sabe flashar. Pelo menos flashar sabem. Eu tenho muita dificuldade é com os molotovs. Pronto aí está. Não apontei para lá mas deu com sucesso na mesma. Eu pessoalmente como já disse. É para este. Pessoalmente tenho dificuldade é com os molotovs. Flashar o sai. Esta funciona da mesma forma. Com molotov. Como eu estou a dizer. Eu pessoalmente tenho dificuldade com molotovs. Com smokos também não tenho assim muita dificuldade. Sem alguns spots para smokar. Era mesmo com incendiárias. Que eu tinha alguma dificuldade. Esta aqui também é flash normal. Para flashar o sai todo. Temos aqui outra. Supostamente vamos aqui em cima. Mandamos para aqui. Ela vai quinar de lado e. Está. Eu andei para o lado só para não ficar flashado. Temos aqui outra. Eu uso isto pessoal. Estas aqui são muito simples. Olhem. Ela aqui supostamente devia ter quinado. Esta aqui. Esta aqui voou. Acho eu. Esta voou. Ela supostamente tem que quinar. Exatamente. Ela agora quinou. Temos aqui mais uma deste lado. Temos aqui mais deste lado não. Ok. Deste lado não temos nenhuma. Mas pronto pessoal. Isto de mapa também não há. Não há assim muito para fazer mais. Ok. No fundo é para vocês treinarem. As flashes. As smokes. E as incendiárias. Pessoalmente eu acho que tipo. São capazes de algumas smokes incendiárias. E o flash ainda não meter aqui todas. Digamos o mapa não estar. 100% atualizado. O mapa está 100% atualizado. Mas. É capaz de não estar. Pronto. As respectivas granadas totalmente atualizadas. Ok. Eu pessoalmente. Acho que me vai dar mais jeito. Neste mapa. E aprendi aqui alguma coisa que não sabia. São as incendiárias. Ok. As flashes como eu disse. Acho que não há muita dificuldade. Toda a gente sabe chegar aqui. E olha. Estão a puxar por aqui. Chegar aqui e faz isto. Ok. E depois foge. Podes flashar. Toda a gente sabe. Chegar aqui e fazer isto. Se for necessário. Claro que isto não é uma pop flash. Uma pop flash. Tipo. Ninguém me disse para fazer isto. Eu chego aqui e faço isto. Manos. Né. Olhem aí. E não foi ninguém que me ensinou. Chegar aqui e fazer assim. E flashar ali. Pessoal está aqui a aparecer aqui. Pronto. Não são coisas impossíveis. Claro que ao fazer isto. É uma pop flash. E pessoal. Mal chegar aqui e levar logo o flash na cara. São coisas diferentes. Mas. Fazer este tipo de coisas assim. Não é. E pessoal. Tipo. Está aí a chegar. Fica logo flashado. Não são coisas impossíveis. Enquanto que. Se calhar. Tipo. As smokes. Já vejo um bocado mais dificuldade. Não que sejam as mais fáceis. Mas já vejo um bocado mais dificuldade. Mas. Incendiárias. Pessoalmente. Acho que era a cena mais complicada. E acho que me devemos dar muito. Digam a vocês. O quanto isto ajudou. Se já conheciam o mapa. Digam que já conheciam. Se não conheciam o mapa. Digam que já não conheciam. Ou melhor. Digam que já não conheciam. Digam. Que ficaram a conhecer. Basicamente. Literalmente. Overpass Training by Dalmona. Pronto. Acho que isto aqui é um tipo de mapa. Bastante interessante para vos trazer. Há mais. Ok. Há mais mapas. Neste caso agora estou a fazer. O Overpass. Mas temos do Mirage. Temos do Cacho. Da C2. Etc. Etc. Inferno. Mesmo não estando agora nos mapas do Ati. Mas o pessoal mesmo assim joga. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal conto com o vosso grande apoio. Não se esqueçam de passar pela cancone. Se quiser não comprar algum jogo. E é isso. Vejo-vos num próximo vídeo. Abraço para todos. E fui.